Injuriado Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais Você me teria desprezo, por fim Porém não fui tão imprudente e agora não há francamente motivo pra você me injuriar assim Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz Não alimentei o seu gênio ruim Você nada está me devendo, por isso meu bem, não entendo Por que anda agora falando de mim? Dinheiro não lhe emprestei, por isso meu bem, não entendo Não era assim antigamente, lapsos de tempo ininterruptamente Mas isso que tempo interrompe também E me interrompe também Tchau, tchau.